Eu não sou mais estranho, hoje eu sou filho Hoje eu não sou mais escravo, hoje eu sou Hoje eu não sou mais escravo, hoje eu sou mais escravo Hoje eu sou mais escravo, hoje eu sou mais escravo Hoje eu não sou mais escravo, hoje eu sou mais escravo Hoje eu não sou mais escravo, hoje eu sou mais escravo Hoje eu não sou mais escravo, hoje eu sou mais escravo Escravo não sou mais Escravo não sou mais Escravo não sou mais Hoje eu sofri Ainda está em construção Mas já foi perfeito Escravo não sou mais 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 Obrigado.